Este é um problema da chilela, um dos principais problemas fitossanitários das últimas décadas que é inevitável que chegue a Portugal. Sim, eu penso que vai chegar, mais tarde ou mais cedo, eu acho que sem alarmismos temos que estar preparados, temos que conseguir dinamizar os nossos agricultores para comunicarem os sintomas estranhos, os sintomas indicativos da presença da chilela e de confiar e esperar que eles confiem nas autoridades nacionais para conseguirmos controlar no caso dela aparecer. Os sintomas são difíceis de identificar porque podem ser confundidos com outras coisas? Sim, os sintomas que se podem observar nas árvores são sintomas semelhantes a qualquer coisa que produz a falta de água, que produz a desidratação nas folhas e também na oliveira. Que é isso que a doença faz, não é? Exatamente, o que a bactéria faz é bloquear os feixos do chilema, que são os feixos responsáveis pelo transporte de água e nutrientes. Havendo esse bloqueio, dificilmente os nutrientes chegam à parte aérea, então começamos a ver folhas amarelas, as chamadas pluroses, e começamos a ver desidratação na zona apical das folhas, que pode conduzir à morte total da folha e posteriormente dos raminhos e dos ramos, levando à morte completa da árvore. Qual é o maior desafio em relação à chilela? A questão dos hospedeiros, dos vetores, de como ela poderá chegar cá? Não, o maior desafio é conseguirmos protegermos deste patogênio que é tão grave e que inevitavelmente vai chegar. Então esse é o grande desafio que nós temos aqui em termos de investigação na Universidade de Évora, é conseguirmos coabitar com a chilela fastidiosa e proteger as culturas principais, as nossas principais culturas mediterrânicas, nomeadamente muito aqui no Alentejo, que é o olival, o amendoal, a vinha e as pornoideas que também são muito suscetíveis à chilela fastidiosa. Porque o leque de plantas e de árvores que podem ser afetadas é muito grande e são pilares da nossa economia, da nossa agricultura. Exatamente, para além de plantas cultivadas temos muitas espontâneas da flora mediterrâneca como os rosmaninhos, as estevas, a urze, as lavândulas, os ciprestes também que aparecem e as cipráceas como as estevas e outras... E as pastagens podem estar. As pastagens, as luzernas também são muito afetadas e todas essas plantas e é muito importante que se tome atenção a essa disseminação. Portanto, uma das prioridades é investigar também. É difícil investigar esta bactéria, esta doença? É difícil investigar porque não se pode trabalhar com a bactéria viva. Temos que trabalhar com a bactéria atenuada, ou seja, não infecciosa, ou temos que trabalhar só com o DNA da bactéria. Os trabalhos em vivo têm que ser feitos em locais que estejam devidamente autorizados para o fazer, como o Instituto Nacional de Investigação Agrícola em Oeiras, que tem estufas próprias para conter a entrada e saída de insetos, ou então com a Itália, que também está autorizada a trabalhar com a bactéria em vivo. Podemos estar também perante a possibilidade, mas a longo prazo, de uma espécie de vacina. Sim, nós estamos a desenvolver um vetor autorreplicante, que é um vetor específico de Oliveira, portanto é um vetor que funciona muito bem em Oliveira e que leva consigo uma pequena sequência de um gene de patogenicidade da bactéria. É um gene que só por si não causa nada, não causa nenhum problema na planta, mas que uma vez introduzido na planta se vai replicar e ativar um mecanismo de defesa da planta. Contamos a muito curto prazo ter plantas, já pequenas plantas de Oliveira, já inoculadas com esse vetor a replicar-se ativamente e a estarem produzidas contra a chilela fastidiosa. Mas depois até isso poder ser usado em grande escala ainda demora um pouco? Não, porque é utilizado ao nível dos viveiros. Nós podemos depois, a partir do momento, porque nós não vamos mexer no DNA da planta, não serão nunca plantas transgénicas, é uma expressão transiente, ou seja, este vetor vai acabar por se perder depois de ativar o mecanismo de defesa da planta. Então é um mecanismo que nós podemos inocular em viveiros, em plantas de viveiro e depois passá-las para o campo seguramente sem problema nenhum.